Música Tudo começou quando eu e minhas amigas, a Fernanda e a Monique, a gente estava meio entediada, cansada de fazer nada de domingos à tarde. E nós éramos todas diferentes umas das outras, assim, os nossos gostos. Mas aí no fim a gente acabou achando um gosto em comum. A mesma vontade de fazer alguma coisa radical, alguma coisa que a gente nunca tinha feito. E o long foi uma fonte inicial de tudo, onde a gente viu que nós poderíamos sim fazer coisas que até então só meninos faziam. Música 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 Como estava fluindo tudo muito, o grupo no Facebook estava crescendo, isso foi fazendo parte mais dos nossos dias, a gente passava o dia inteiro pensando nisso e o quanto estava repercutindo bem. Então a gente decidiu andar com isso durante os nossos dias, carregar isso com a gente. Foi onde a gente criou as primeiras camisetas, que foi uma forma de mostrar para o nosso dia a dia algo que a gente está vivendo. E quando a gente fez as três primeiras camisetas, foi algo que a gente não esperava, que é ver que o nosso público, as meninas, estavam querendo também. A nossa ideia que era atingir as meninas, motivá-las e trazer elas para andar com a gente, funcionou. Que a maioria das pessoas que estavam andando com a gente queriam também essas camisetas. E isso foi muito legal para a gente, foi muito motivador saber que não só a gente quer carregar essa marca com a gente durante os nossos dias, mas mais pessoas também querem. E a ideia do grupo daqui para frente é sempre inspirar mais meninas para começar. O Love Board é sinônimo de se sentir bem, se sentir bem consigo mesma, praticando esportes, se cuidando, cuidando da natureza. E quanto mais meninas a gente conseguir inspirar para entrar e torná-las cada vez melhor, para mostrar que a gente também consegue, na mesma forma que os garotos conseguem praticar esses esportes, as meninas também conseguem. Então o nosso objetivo é ter o maior número de meninas, mostrando que elas também podem. O Love Board é sinônimo de se sentir bem, se sentir bem, se sentir bem, se sentir bem. O Love Board é sinônimo de se sentir bem, se sentir bem, se sentir bem, se sentir bem, se sentir bem. Música 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 Música